Quem nunca se surpreendeu com a situação? Um assunto surge na roda de amigos e pouco tempo depois passa a frequentar os sites e as redes sociais que você frequenta, sob a forma de propagandas. Será que os nossos smartphones são realmente instrumentos de espionagem contra nós, alimentando a gigantesca indústria do marketing digital? Nós fomos atrás de respostas. Já aconteceu com praticamente todo mundo. Depois de pesquisar algum produto online, qualquer site que se visita apresenta propagandas daquele item. Muitas vezes, até quando a compra já foi efetuada, os anúncios continuam aparecendo. E esse processo ganha novos contornos continuamente. Atualmente, ele inclui geolocalização, algoritmos cada vez mais aprimorados e até análise de comportamento de compra e perfil socioeconômico, entre outros. É por isso, por exemplo, que algumas ofertas são referentes ao endereço residencial do usuário e outras da região do seu local de trabalho. Afinal, o celular está com o indivíduo o tempo todo e, portanto, sabe exatamente por onde ele anda. Só que, além de rastrear o usuário continuamente, os smartphones escutam o que ele fala. E isso mesmo quando o dispositivo não está fazendo atividades relacionadas, como chamadas de voz ou conversas com assistentes digitais. E amanhã? Vai chover de novo? Vai estar um calor agradável. As fabricantes de celulares e as desenvolvedoras de software negam que essa ação tem o objetivo de espionar os clientes. De acordo com elas, apesar da tecnologia existir, o investimento necessário, tanto no tratamento dos dados quanto na capacidade de processamento, não justificaria o esforço. E mais, as companhias afirmam que as gravações são feitas com consentimento prévio do cliente. Lembra dos termos de uso apresentados durante o cadastramento? Pois é, eles mesmos. É justamente ali que estão essas autorizações. Segundo essas empresas, a escuta é benéfica para o usuário. Afinal, a partir dela é possível ajustar as tecnologias e, com isso, melhorar o desempenho dos sistemas. O que as companhias não podem fazer, entretanto, é oferecer esses dados para uso de publicidade. As empresas que provém esse tipo de equipamento e serviço ou mesmo os aplicativos não reconhecem isso como uma afirmação verdadeira. Isso também não faz sentido diante de toda a regulamentação do setor, as legislações que vêm sendo criadas aqui no Brasil, por exemplo. E tudo isso dá poder ao usuário a controlar as suas informações. Então, desta forma, se as empresas fizessem esse tipo de ação invasiva sem o consentimento prévio do usuário, elas estariam fazendo algo irregular ou, no caso de lei, ilegal. Do lado de cada tela, entretanto, os usuários percebem que as propagandas estão cada vez mais direcionadas. Os universitários Lucas Silva de Lima, Beatriz Dias e João Vitor Duarte já tiveram experiências com esse tipo de publicidade. Uma vez eu estava pesquisando algumas coisas sobre tênis, um tênis que eu queria comprar e algumas marcas específicas. E no outro dia que eu acessei o Facebook, pelo computador, tinha alguns anúncios de tênis lá. João Vitor teve uma vivência ainda mais sofisticada. Comentou com amigos que queria fazer um curso e passou a receber anúncios sobre o tema. Ele conta que foi bastante surpreendente, porque não esperava essa reação do algoritmo, especialmente por não ter feito pesquisas sobre o assunto. Eu estava falando com alguns amigos sobre curso de teatro. Eu não cheguei a pesquisar sobre curso de teatro. Eu estava apenas falando, ah, eu pretendo terminar a faculdade e fazer um curso de teatro, engrenar com isso, não sei o quê. Aí foi eu entrar no Instagram no mesmo dia que você vai olhando seus stories e vai aparecendo várias propagandas. Todas as propagandas ou eram de curso de teatro ou eram de curso de cinema. Para Beatriz, esse tipo de propaganda muitas vezes é invasivo. E até inútil, pois em geral mostra produtos que já foram comprados pelo usuário. Você está pesquisando uma geladeira e aí você até compra e tudo e aquela geladeira vai continuar aparecendo. Várias geladeiras de vários tipos para você. Por que eles não mesclam um pouquinho, colocam coisas semelhantes, né? Ah, um fogão bacana, um micro-ondas bacana. No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, prevista para entrar em vigor em 2020, tem o objetivo de proteger os usuários desse tipo de situação. Um dos grandes diferenciais trazidos pela norma é o fato de os dados pertencerem ao cliente e ele ter controle sobre eles. Colher os dados não é ruim para as pessoas, tem uma série de benefícios para a sociedade. O problema é o usuário entender o que é feito, ele entender os meios de se blindar e impedir que esse dado seja acessado e ele fazer uso do que é o direito dele perante essas novas normas, legislações, que é ele poder apagar esses dados, ele alterar, ele ser o dono do dado. Pesquisas indicam que cerca de 49% dos consumidores americanos acreditam que seus smartphones escutam suas conversas e contextualizam a publicidade com base no que ouvem. Já os especialistas reforçam que é o comportamento do indivíduo que leva a ofertas coerentes. O usuário, muitas vezes ele está conversando, mas ele realizou uma pesquisa num aplicativo, ele deu like em algum produto, ele fez uma busca no Google, ele falou com a Siri ou Google Home, ele fez alguns comportamentos ou pela localização dele, ou realmente um acerto do algoritmo, que combinado um feriado que está próximo, uma localização, um perfil de comportamento desse usuário, um perfil socioeconômico, acabou provendo uma oferta coerente para ele. Apesar da possibilidade de haver coincidência, no decorrer da reportagem foi possível observar que algumas palavras-chave mencionadas em conversas com entrevistados atraíram anúncios bastante específicos nas redes sociais, e isso sem que fosse feita qualquer pesquisa sobre os temas. E você, já teve essa experiência? 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 E você, já teve essa experiência?